Música Nesta sexta-feira, em Boa Vista, Roraima, o Boeing 767 da Força Aérea Brasileira realizou o transporte de 233 migrantes venezuelanos para as cidades de Manaus e São Paulo. Esta é a segunda fase da interiorização que faz parte da Operação Acolhida, coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e conta com o apoio do Ministério da Defesa. Dos 233 passageiros do voo que decolou às nove e meia da manhã no Aeroporto Internacional de Boa Vista, 164 desembarcaram em Manaus e 69 migrantes tiveram como destino a cidade de São Paulo. O comandante da Ala 7 reforça o compromisso da Força Aérea com a integração nacional. De acordo com o diretriz do Ministério da Defesa, a Força Aérea, por meio dessas ações subsidiárias de ajuda humanitária, a gente cumpre esse papel de integração. Nas cidades de destino, os venezuelanos serão alojados em abrigos de entidades voluntárias e religiosas, até que consigam se estabilizar. O efetivo da Marinha, Exército e Aeronáutica que estão empenhados na operação chega a 401 militares, sendo 273 em Boa Vista e 128 em Pacaraima. O general Eduardo Pazuello classifica o trabalho das Forças Armadas nesse processo de acolhida dos migrantes como fundamental para a organização do movimento migratório, e falou sobre a importância da operação. A gente busca assisti-los, alojá-los, abrigá-los e prepará-los para uma possível interiorização ou uma inserção no mercado de trabalho. A capitã Marília Medeiros, da Marinha do Brasil, é médica. Está realizando atendimentos aos migrantes no abrigo Jardim Floresta, em Boa Vista. Segundo ela, o cuidado com os migrantes venezuelanos é de grande importância para a saúde, tanto dos migrantes quanto da população local. É fornecida pelo Ministério da Defesa com as três forças, né? Então existem médicos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, todos trabalhando em equipe. É muito legal o trabalho, é motivador, né? Fazer a diferença na vida dessas pessoas e servir a pátria de qualquer forma. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.